Viu? A festa da solidariedade vai ajudar crianças atendidas pela associação Donos do Amanhã. E este ano a tecnologia vai agilizar as vendas dos sanduíches. Quem mostra pra gente é Ceci Braz. Com 50 anos de história, o Big Mac, que é o carro-chefe de vendas aqui do McDonald's, no dia 24, no Mac Dia Feliz, vai ajudar a realizar ações. E a grande novidade este ano são os tótens que vão facilitar na hora de fazer o pedido. O dinheiro arrecadado na venda dos sanduíches será revertido pra 200 famílias de crianças com câncer, ajudadas pela associação Donos do Amanhã. No Mac Dia Feliz, compre Big Mac e ajude. Ceci Braz para a rede Tambaú de Comunicação. Então vamos falar de solidariedade, né? Porque é isso que representa o Mac Dia Feliz. E você pode fazer a diferença contribuindo com a história de muitas crianças e adolescentes. E nós, da rede Tambaú de Comunicação, temos um convite pra fazer pra você. Sábado, dia 24, toda a equipe da TV Tambaú, a associação Donos do Amanhã e nossos parceiros, estaremos no McDonald's da Avenida Rui Carneiro, abraçando essa linda causa e proporcionando um dia de muita diversão pra você. Ah, e quem também vai estar lá com a gente, levando muita alegria, é a banda Planeta Mágico, Sofia Cruz, Palhaço Maluquinho e o Padre Sandro, com o Ministério das Artes. Adquira o seu ticket antecipado na associação Donos do Amanhã e na Sonho Doce. O endereço tá aparecendo aqui na tela, é de meio-dia e 45. Depois do programa Tudo de Bicho, estaremos ao vivo pra toda a Paraíba. Construir o amanhã é mais fácil do que você pensa. Vem com a gente, peça Big Mac e ajude. Mac Dia Feliz 2019. Oferecimento. Açúcar alegre. Por uma vida ainda mais doce. CTV. Sua visão, nossa preocupação. Faculdades Nova Esperança. Saúde é nossa vida. Matricule-se já. 2106 4777. Armazém Paraíba. Preço. O Armazém Paraíba está rasgando. Shopping Tambiá. Completo com você. Dental Center. Sinta-se melhor. Sorria. Execute. Negócios imobiliários. Pensou em móvel? Pense e execute. E agora vamos ver.